Eu tenho entendido, porque aqui nessa casa foi aprovado que tem 16 jogadores, que a emenda foi minha e eu aprovei a emenda dele também, que nós aprovamos aqui, que foi a do distrital e do timo afimador. Então eu acho assim, eu acho que a gente não precisa poderá-lo bem, não acho que a pessoa que nós somos todos seres humanos. E como eu já disse, eu acho que não é empurrando o outro lado abaixo, porque não vai ganhando isso não. Eu tenho que ter um respeito a cada um. Vereador, hoje você, durante essa sessão ordinária, no plenário, falou sobre a emenda que você apresentou para que o Boston City, que está instalando o Imanhoa Sul, não prejudique a feira livre durante os dias de jogos. Você que apresentou essa emenda, foi o autor da emenda e comentou hoje sobre a sua insatisfação em relação a este assunto, justamente porque você foi o autor da emenda, né? É, eu fui o autor da emenda, porque eu sou favorável do Boston City vir para Imanhoa Sul, ficar em Imanhoa Sul, mas salvei uma emenda parlamentar, que nós possamos não prejudicar a feira livre em Imanhoa Sul, que os órgãos vão ser na parte da manhã, mas Deus já que não prejudica os ferrantes. Nós, como são produtores rurais, precisamos de resguardar isso aí e dar todo o apoio ao ferrante. E quero falar também de uma indicação minha lá de Imanhoa Sul, que eu fiz há uns 30 dias atrás, para ensaibar os pontos críticos ali perto do... que começa ali perto da realeza, até o Bom Jesus, que é lá perto da igreja, e de Bom Jesus a Palmeira. E é uma indicação minha, que eu morro crítico e ensaibando, e fazer por maneira onde for necessário, e isso que nós queremos, esperemos dar a obra, executar essas obras quanto mais rápido, que tem várias comunidades sendo castigadas e possamos que possam ser atendidas quanto mais rápido possível. E é uma indicação minha, que é uma indicação minha, que é uma indicação minha.